Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já vou adiantar aqui que eu fico feliz, o jogo vai chegar no Playstation 4, não sou hipócrita Mas eu devo falar aqui que sinceramente, cara, só tá se comprovando aquilo que eu falei Lá atrás, ainda no ano passado, que o nego ficou Ah, você tá com inveja, cara, porque você não vai pegar Playstation 5 Ai meu Deus Bem, vamos lá, o God of All foi confirmado no Playstation 4 Vai vir com DLC ainda, se não tô enganado, expansão, não lembro agora Mas ele foi confirmado com o Playstation 4 Eu fico me perguntando, pra que? Pra que videogame de nova geração? Pra que? Pra jogar com mais FPS? Pra jogar com o Rei 3? Não, você não entende, cara É o SSD Ai meu Deus, tem SSD Carreguei um segundo e meio Aí você não entende, olha aqui o Xbox, tem um quick resume Cara, posso sair de um jogo pro outro na hora E não sei mais o que É retro com quatro camadas remasterizadas E não sei mais o que É isso Isso se resume a nova geração É uma coisinha aqui, uma coisinha ali Diferencial Mas a porra dos jogos novos Não Você não tem Até tem No Playstation, tem porque no Xbox praticamente nem existe The Medium ainda vai Praticamente já foi confirmado no Playstation 5 Assim, caras, olha Eu vou ser sincero pra vocês Eles poderiam muito bem ter esperado essa geração Continuado, no caso, com a do Playstation 4 One E ter lançado essa geração no final desse ano 2021 Ou quem sabe até no meio de 2022 Porque, cara, não faz sentido, cara Você iria evitar um monte de coisas Lançando esses videogames do PS5 E os novos Xbox só nesse ano Evitar falta de estoque Com isso, evitar de nego Botando o preço a 10 mil reais Ou, sei lá Pedindo 700 dólares 800 dólares Nos aparelhos mais caros, no caso Não estou me referindo ao Sirius S Seria evitar uma série de aborrecimentos Entendeu? Poderia lançar uns aparelhos mais Confiáveis Não vem com esse papo O Xbox é confiável Confiável é minha piroca Aqui, ó Isso aqui, ó Tem nada de confiável O aparelho vem com um monte de problema também Ele cuspia disco toda hora O Sirius X O X pelo menos não tem esse problema, né? Porque além de fraco Nem entrada pra disco Essa porra tem Então, você poderia evitar uma série de problemas Problemas no controle Enfim, cara O aparelho ia chegar mais atualizado Entendeu? Não ia evitar Certa dúvida de cabeça Pra alguns usuários de Playstation Ou de Xbox Mas não Os caras lançam Tudo apressado Entendeu? Minhas empresas dizem que só vai ter jogo pro Playstation 5 Depois voltam atrás Entendeu? Nada contra Eu tô no Play 4 que eu gosto Mas, cara Um videogame Bota uma coisa na tua cabeça Bota uma coisa na tua cabeça Pode ser que o mundo esteja mudando com relação aos games Mas a principal A principal coisa de você obter um videogame novo É que nele você jogaria coisas que não rodaria Na porra do videogame da geração passada Quem não me garante Olha só É por isso que eu falei Você olha pros jogos São bonitos pra caralho Porque tem mais textura Tem mais resolução Mas, porra Demon's Souls roda no Playstation 4 Cara, é só você capar Bota o bagulho a 1080p 30fps E o bagulho vai rodar Sem retrace Ele já não tem, se eu não tô enganado O Demon's Souls acho que não tem retrace Bota sem Se tivesse Bota sem retrace Sem essas firulas todas Roda Mesma coisa o Rattling Clank Não, mas o SSD Cara, faz maior diferença ali A imersão Tu muda muito rápido De um mundo pro outro Irmão Depois do que fizeram no Ghost of Tsushima No Playstation 4 Eu acreditaria que Até Não seria rápido Igual Óbvio que não seria rápido Igual o Playstation 5 Mas você não perderia a imersão Mas seria tão rápido O jogo estaria mais capado Obviamente Por se tratar de um Playstation 4 O jogo estaria mais capado 1080p Sem Ray Trace Sem uma série de coisas E seria tão bonito Não vou dizer que seria Óbvio que não seria tão bonito Mas seria muito bonito Bonito Igual é a versão do Play 4 De 2016 Aquele Rattling Clank De 2016 é bonito Já pra caralho Irmão Porra E esse Você acha que esse Rattling Clank Não roda no Playstation 4 Qual o jogo Que me diz Qual o jogo Que não roda Na geração passada Ah O The Mid O Dormundo Não roda o caralho Roda também Velho É só adaptar Uma coisinha aqui Uma coisa ali Reduz Textura Resolução Roda também Velho Porra É sério que a gente Tá indo pra uma nova geração Onde a diferença é textura Resolução E retrace E porque É 60fps Agora Virou padrão Coisa que no PC Já era padrão Há muito tempo Porra Mané Eu fico Embarbacado Você pega jogos de 2017 Do Playstation 4 Fat Consegue ser mais bonito Do que os jogos Que tem todas essas Firulas de retrace E etc De hoje Olha pro Returnal Returnal Um jogo simplório Roda fácil Fácil No Playstation 4 Porra Na moral Com todo respeito A você que comprou O Playstation 5 Eu vou adquirir Porque eu quero Quero saber das novas funcionalidades Quero usufruir das coisas Que ele pode dar Mas sinceramente Cara É a nova geração Mais inútil Da história dos games Desculpa aí Você que comprou Xbox Series Playstation 5 Nada contra As coisas tem que evoluir Vocês vão jogar as coisas Com desempenho melhor Eu sei disso Não sou um imbecil Entendeu Tem a retrocompatibilidade Tem aí uma série de coisas A Collection Plus Mas porra Mané Não dá Quando se trata de jogos Aí pega o Destruct O All Star também Roda fácil No Play 4 Quem não me garante Que eles não vão futuramente Lançar essa porra No Play 4 Olha Cara Mas assim Eu Não tô aqui fazendo Porra Querendo atacar a Sony Não Porque a culpa nem é dela God of All Nem é um jogo dela Só pra deixar bem claro Se você tá até aqui no vídeo Já não saiu daqui do vídeo Pra ficar Dando pit nos comentários Eu tenho noção Que o jogo não é dela E a culpa não é da Sony Entendeu Mas na minha opinião Cara Tanto ela como a Microsoft Se apressaram a lançar Esses aparelhos Cara Eu sempre falei PS4 até base E o Xbox base Ainda tinha lenha Mais um pouco de lenha Pra queimar tranquilamente Não Mas os Assassin's Creed De olhos no Xbox Tava rodando a 840p Foda-se Tava bonito do mesmo jeito Cara Tava começando a capar Tava começando a capar Os jogos nele Até no PS4 base Alguns Ficando a 900p Em vez de 1080 Sim Mas tavam bonitos Do mesmo jeito Meu irmão Tavam bonitos Do mesmo jeito Essa doença De querer resolução Mais alta Mais alta Você Tá que pariu Mané Sinceramente Não vejo Não vejo motivos Não vejo motivos Até agora Eu não vi um jogo Que você Que olha o gráfico Do jogo Que olha as mecânicas E fala Isso não roda No PS4 base Todos rodam Vai rodar Mais feio Menos textura Isso é óbvio Já repeti isso aqui 500 vezes E vou repetir Quantas vezes For necessário Pra entrar na cabeça De vocês Eu tenho noção Que tem que diminuir As coisas Mas roda Roda É diferente De por exemplo Imagina Tentar fazer Um God of War De Play 2 Pra rodar no Play 1 Mesmo que você Tentasse caprar Pra caralho Aquela resolução Lá Não ia conseguir O videogame Não ia conseguir Rodar aquele jogo Agora olha isso Não mas você Tem que entender Cara Que quando o jogo É feito só Pro Playstation 5 E Xbox Series Você pode botar Novas coisas Que coisas Não mundo aberto Mais isso Mais aquilo Até agora Eu não vi nada disso Nada Nos poucos jogos Que rodam só neles Eu não vi Nada Nada demais Nada Demais Nada E sabe porque Que as empresas Estão fazendo jogos Cross Gen Simples Também Porque a porra Do mundo Passa por uma dificuldade Do cacete Tá Não tem aparelhos Suficientes Pra todo mundo Que quer comprar Ah o Playstation Vendeu bem Ali 8 milhões Mas se não tivesse Acontecendo esses problemas E tivesse mais aparelhos À disposição Você poderia Facilmente dobrar Esse número aí Provavelmente Poderia dobrar Cara Não tô exagerando Não tô exagerando Mas aí Foram apressados Não vamos lançar Porra Lançou aparelho E Faltou Agora falta Estoque Não consegue mais Fazer aparelho E o caralho Aí nego Porra do Xbox Tá comprando Aquele Sirius S A roda Aparelho mais fraco É uma bagunça É uma geração Completamente bagunçada Entendeu Completamente bagunçada Cara Eu ó Como eu falei Tô feliz Porque vai sair no Play 4 E eu não tenho o Play 5 Óbvio Se o Play 5 Já tivesse Umas americanas Aqui embaixo Eu tinha tirado ele Entendeu Dá pra pagar Mais da metade Já do valor Eu avisto o resto A parcela Não tem problema Eu não quero é comprar Pela internet Eu não confio Eu fico com neurose Com essas porra Eu não compro nada Pela internet assim O máximo que eu compro Pela internet É quando eu marco Com alguém aqui Vou lá Pego o jogo Pronto Acabou Isso no Facebook Pra tu ter uma ideia Então cara Sinceramente Início de geração Mais patético Na minha opinião Entendeu Eu espero que Pelo menos ano que vem A gente possa ver Eu acredito que esse ano A gente não vai ver Nada de absurdo Entendeu Claro Se a Microsoft Não mostrar algo Extraordinário amanhã No evento dela Vamos ver se de repente Ela mostra alguma coisa Alguma coisa que rode Só no Xbox Série Entendeu Que eu olho e falo Isso não roda no Xbox One Eu acredito que é difícil Mas enfim pessoal Essa é a minha opinião Você ficou feliz aí Você está animado Para jogar God of All No Playstation 4 Deixar o seu comentário Embaixo Compartilha o vídeo Para que possa chegar Ao máximo de pessoas Deixa o seu like gostoso Platinado E é nóis pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui